Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, antes de mais nada vocês comentem aqui o que vocês acham desse casal Michael e Isabela, vocês tipam esse casal? Hã? Sim? Não? Comenta aqui, se inscreve no canal antes de ver a matéria que sempre repito que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever e não se esquece dessa vez e deixe o seu like. E era o seguinte, só para recordar um pouquinho a relação dos dois dentro do BBB 2019 o Michael tentou bastante até que finalmente conseguiu ficar com a Isabela mas ele acabou cometendo dois erros, ele sufocou bastante a Isabela, pressionando ela e também ficou ali meio dúvida entre ela e Elana, ele queria fazer ciúmes na Isabela com Elana e isso acabou não sendo muito legal, não foi bem visto por ela e acabou que eles saíram como amigos e tal e aqui fora ficou até a expectativa, né? Será que eles vão ficar juntos? E aí, o que vocês acham? Bom, nesse vídeo vamos trazer para vocês aqui o encontro dos dois, né? Inclusive a hashtag que ela colocou na sua rede social Mabela, que quer dizer Michael e Isabela, né? Eles acabaram se reencontrando após esse tempinho aí no BBB e posaram juntos em uma praia na terra dela em Natal, Rio Grande do Norte A foto aí realmente bem bacana, o encontro foi bem legal E eu particularmente não apostava muito nesse casal, né? Mas parece que as coisas não vão caminhar dessa forma Por quê? Pela legenda, já dá para imaginar que esse casal está formado de novo, né? Embora a gente sempre aguarde aí a confirmação oficial Uma vez que ela colocou, repito, no Instagram dela Mabela E daí, claro, que os fãs acabaram aí curtindo bastante Que casalzão, disse um Mamãe, pega na mão E assume, disse o outro Lindos, disse um terceiro Se casem, declarou o outro Tá certo, galera? Então é isso, gente Informações aí queitíssimas Desse casal Michael e Isabela Boa sorte para eles Se de fato eles realmente quiserem ingressar nesse relacionamento Agora, repito Vamos somente aguardar a confirmação Desta informação por parte deles, né? O que vocês acham, hein? É uma boa? Comenta aqui Deixa o seu like para o vídeo Se inscreve no canal E eu só vou ressaltar uma coisinha aqui Eu acho que aqui fora as coisas são diferentes, né? E se o Michael conseguir se adaptar a algumas coisas Fizer algumas mudanças Porque a Isabela tem o jeito dela Quem sabe eles dão certo, né? E claro que a Isabela também tem que ceder Porque o Michael é um cara mais simples A Isabela é uma mulher mais sofisticada E isso pode realmente ser um problema sério, né? Mas cada um cedendo um pouco Quem sabe, né? É isso, gente Se inscreve no canal Repito Notícias do Big Brother Brasil 2019 e famosos Em primeira mão no canal Forte Notícias